Música Grupo Repercussão apresenta Cobertura Oktoberfest 2022 Oferecimento 33ª Oktober Igrejinha Cicobi Maxi Crédito Prefeitura Municipal de Igrejinha Pizzaria Depeti IMK Energia Solar Música 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 Começamos mais um boletim Um boletim das 6 horas da tarde Aqui direto da 33ª Oktoberfest de Igrejinha A gente está vendo aí imagens ao vivo do parque A tarde já vai caindo A movimentação está grande por aqui Agora há pouco encerrou a questão ali do Agita Oktober Que é esse trio elétrico que fica aqui no meio do palco No meio do palco não, no meio do parque Lá no Pavilhão 2 Agora começou nesse instante o show da banda Vera Louca Trazendo sucessos do rock gaúcho E o vocalista da banda Fabrício conversou com a gente Antes de começar o show E a gente vai assistir agora Então o que a gente captou Com o pessoal da banda Vera Louca Instantes antes deles entrarem no palco Oi Ana, estou aqui num lugar super especial No camarim do Vera Louca Que vai tocar daqui a pouco aqui em Igrejinha Vou falar com os meninos aqui Meninos, já tomaram um choppinho? Já se ambientaram aí com uma festa? De novo né? Coisa boa né? Pra gente é uma felicidade muito grande Fazer parte dessa festa tradicional aqui no Rio Grande do Sul Que é a Oktober em Igrejinha E sem dúvida nenhuma né? Estamos no clima né? Porque tocar no Oktober e não entrar nesse clima aqui Não tem como né? Fabrício, conta pra nós Como é que está a agenda de show do Vera Louca? Está tumultuada aí após conseguir voltar né? Nesses dois anos aí de pandemia? Está vários shows rolando A galera está afim de curtir né? Depois de ficar dois anos pra trancar dentro de casa O público está afim de sair, está afim de fazer festa E é isso que está rolando Ontem a gente tocou em Ivoti, foi muito legal Hoje aqui e amanhã vamos tocar em Guaíba E a agenda não para Que legal! E pensa em algo novo aí que dá pra contar pra nossa audiência? Algo novo? Esse ano a gente está comemorando 20 anos né? Então a gente gravou no começo do ano Um disco acústico no Teatro São Pedro E o disco está quase pronto É um disco e vídeo né? Que hoje em dia não se fala mais DVD né? E também está saindo um disco de inéditas Tem bastante coisa nova pra quem curte a Vera Louca Tem bastante coisa nova saindo do forno Que legal! Obrigado meninos! Bom show pra vocês! A gente se despede aqui Mas continua acompanhando aí o show de vocês logo mais Valeu! Valeu! Saúde e alegria e que a ponte nunca seque Nesse momento a Banda Vera Louca está lá tocando grandes sucessos A gente está vendo a movimentação aqui no parque Mas um... Eu quero chamar a atenção agora Pra um detalhe que muita gente acaba perdendo Alguns pertences ao longo da Oktoberfest E o setor de achados e perdidos Fica localizado logo na entrada do parque A gente conversou um pouquinho ali com alguns dos voluntários E eles até chamaram a atenção De que existem vários itens ali Que estão perdidos A gente pode ver o pessoal perde celular Pede carteira Alguns chave de carro Tem muitos cartões Muitos documentos de identificação Algumas habilitações de trânsito também E eu conversei um pouquinho com eles Então pra saber como funciona o trabalho do setor de achados e perdidos aqui da Oktober Vamos conferir Nós somos o grupo das informações da Oktoberfest Nós ficamos bem aqui na entrada do parque E estamos aqui disponíveis, né? Pra ajudar nossos visitantes a conhecer melhor a festa E tudo que nela tem pra eles aproveitarem Também ficamos aqui na responsabilidade de recolher todo o material que é encontrado no parque Documentos, valor em dinheiro, chave de carro Então quem quiser nos procurar, né? Que perdeu alguma coisa Pode vir aqui Que sempre vai ter uma equipe disponível para atendê-los É bom a gente sempre lembrar também Que muitos dos pertences Acabam ficando por ali E o próprio pessoal da Amifest Entra em contato Quando descobre ali algum detalhe, né? De repente até no nome do documento Entra em contato através das redes sociais Até as voluntárias comentaram comigo Que em muitos casos Às vezes as pessoas conseguem recuperar ainda durante a festa Porque por exemplo Ah, perdi ali o meu RG Os voluntários procuram essas pessoas nas redes sociais Entram em contato E muita gente consegue recuperar ainda durante aqui a festa Então se você perdeu algum documento Alguma coisa, carteira, chave do carro Algum casaco, um agasalho Seja o que for Procure então o setor de achados e perdidos Que fica na entrada aqui do Parque Almiro Grings Eu quero lembrar que a transmissão do Grupo Repercussão Tem o patrocínio Master de Oktoberfest de Igrejinha Também o patrocínio de Pizzaria Depeti Unidades de Igrejinha e Sapiranga E Cicobi Maxi Crédito Hoje cedo a gente conversou também Com dois voluntários aqui A gente sabe que a Oktober de Igrejinha é a maior festa voluntária do Brasil Mais de 3 mil pessoas trabalham aqui voluntariamente De doação de coração E eu conversei com duas pessoas bem especiais E com histórias diferentes O primeiro é o seu Rumaldo Bloss Que é voluntário desde 1988 Desde o início da festa E tem bastante história pra contar Então nós estamos aqui Com uma pessoa que é voluntária Desde a primeira edição da festa O seu Rumaldo Bloss Desde 1998 Desculpa 1988 Faz parte aqui Da Oktoberfest de Igrejinha Seu Rumaldo Quanta história pra contar né? Muita história Quando começou essa festa O prefeito convidou a nós Do Lions Pra participar da organização Então era só o Lions e a prefeitura Organizando E daí começou com uma tendinha bem pequena Que a gente serviu o almoço Joelho de porco Essas comidas tradicionais alemã Então dali em diante Começou um crescimento Impressionante E o Lions Club Com a minha pessoa sempre participando Estamos até hoje Participando Então é uma alegria muito grande Dessa festa Pena que esses dois anos Ficou sem E a gente estava Numa expectativa muito grande Pra retornar E graças a Deus Deu tudo certo E estamos aí Com uma grande festa A expectativa era grande A gente teve então Dois anos com a edição Do Oktober em Casa Um formato um pouquinho diferente Mas agora a gente tem aqui hoje Tudo presencial Já desde a semana passada Hoje a expectativa Do parque lotado E amanhã também né? Qual é a emoção Que o senhor sente A sua esposa também Estão aqui desde cedo? Ah é muito emocionante Não dá pra nem contar Porque a gente Está todo tempo esperando Eu já estou com uma idade avançada Mas a alegria E a alegria do povo E participar A gente levanta de manhã Já com alegria Vai dormir no outro dia Mas a gente retorna Com muita alegria Sinceramente eu não consigo Nem demonstrar O que é alegria Ter uma festa desse tamanho E a gente olhando agora Para o público Olha quanta gente Está aqui dentro Isso é muito Gratificante demais Nós conversamos então Com o seu Romaldo Voluntário desde 1988 Vou deixar o seu Romaldo Voltar um pouquinho Lá para a festa Daqui a pouquinho Eu vou passar Lá para garantir Umas coisas boas Tem bastante coisa boa lá Entendi a pergunta Tem bastante coisa boa Lá para o pessoal Que quiser Ir fazer um lanchinho Recarregar as energias A tradicional Cachorro quente Do Lions Club Porque é feito Com amor Carinho E apesar do molho É feito por nós Companheiros É tudo Tudo feito Nós fizemos Quarta-feira Semana passada Dia 12 Nós fizemos 800 quilos De molho Então não tem molho Comprado Molho pronto E nada É feito pelos companheiros Do Lions Então o Lions A maioria já conhece Quem não conhece Experimenta o cachorro quente Do Lions Club Que vocês vão sair No próximo ano Vocês vão voltar a comprar Com certeza Eu já vou lá garantir O meu cachorro quente Depois a gente volta Depois a gente volta com mais entrevista Já o outro voluntário Que eu conversei É o Jauri E o Jauri Tem uma história também Bem legal Porque ele Se tornou voluntário Em 2019 Estourou a pandemia Logo ali no início De 2020 E dessa vez É a primeira vez Então que ele vem De fato Presencialmente Aqui participar Da Oktober A gente vai ouvir agora Então um pouquinho Da história E da ligação Do Jauri Com a festa Estamos aqui então Com o Jauri Que é Voluntário Da Oktoberfest Pela primeira vez Presencial Jauri Eu queria que tu contasse Pra gente um pouquinho mais Da onde surgiu Essa vontade De ser Voluntário A tua inspiração E dessa vez Um pouquinho Da tua expectativa Sobre o primeiro ano Presencial Bom Boa tarde A ti Ana Boa tarde Aos telespectadores Do Repercussão É uma honra Estar aqui No Parque Almiro Grins Pela primeira vez Presencial Eu sou voluntário Desde o fim De 2019 Mas veio a pandemia Logo depois Daquela última Oktober presencial Que a gente teve Acabou vindo pandemia E a gente teve Que se readaptar As condições de trabalho Eu sou voluntário Assessoria de imprensa Então a gente Tinha que se adaptar Com a questão de textos Um encaminhando Pro outro Não tinha um evento A gente ficou na expectativa Como todos Que gostam Da nossa festa E isso Também me motivou Pelo fato De eu ser da região Eu sou de Taquara E eu sinto Uma certa falta De uma festa Comunitária Na cidade de Taquara A Taquara que deu Origem As outras cidades Aqui da região E a gente sempre Diz que são todas Do mesmo berço Assim como Igrejinha É uma cidade Que eu tenho Um enorme carinho Tenho familiares Aqui também Então isso Isso me motivou Pela questão Do voluntariado A proposta De uma festa Comunitária Com uma pegada Voluntária Tão grande Como é a Oktoberfest Não são Todos os lugares E todas as festas Que conseguem reunir 3 mil voluntários Isso é muito E é uma honra Para nós E também é uma honra Fazer parte Saber que Todo esse empenho Todo esse esforço De um grupo Extremamente dedicado Volta para as nossas cidades Aqui da região Volta para a comunidade Como um retorno Investimentos em áreas Expoentes E extremamente importantes Como saúde Educação E também segurança Então é É uma honra Para eu estar aqui Conversando com vocês Falando um pouquinho disso Estar também no parque Que está recebendo Um público Ótimo nesse sábado A gente espera Que seja melhor ainda O tempo está bom Está quente O pessoal pode vir para cá E fica aí o convite Estendido Para vir presenciar A nossa festa Que é a nossa Oktober Infelizmente O último final de semana A gente já fica Com uma certa saudade Mas também ao mesmo tempo Feliz Porque faziam aí Três edições Que a gente não conseguia Estar aqui Três anos Presenciais Aqui no Parque Almiro Grings Certo Então nós conversamos Com o Jauri Que é um dos 3 mil voluntários Aqui da Oktoberfest De Igrejinha E contou para a gente Um pouquinho Sobre a experiência Que lindas histórias Todo mundo tem uma história Pessoal ligada A Oktoberfest Quem acompanhou As redes sociais Da Oktoberfest De Igrejinha Conheceu uma pessoa Muito especial Também Que foi o artista principal De uma das publicações Estou falando do Fabiano Que é aluno da APAI Aqui do município Oi Ana Voltei Estava caminhando aqui Pelo parque E encontrei Uma figura super especial Aqui De Igrejinha Da festa também O Fabiano Ele é Ele vai na APAI E dança Também nos grupos de dança Não é Fabiano Eu sou Fabiano Eu gosto muito De dançar Com os amigos Eu gosto muito De dançar Eu estou feliz Está muito feliz De vir na 33ª Oktoberfest Sim E já dançou bastante Hoje? Com as meninas Bonita É Esse é o Fabiano Já é conhecido Aqui na cidade Pela simpatia Desfila também Com o pessoal da APAI E hoje Está aqui aproveitando Com o pai e com a mãe Fabiano Sim Olha aí Então está aí Boa festa Fabiano Aproveita com o pai E com a mãe E a gente se vê A gente se vê Tchau tchau Volto aí contigo Fabiano Um beijo Para ti Eu vou chamar Um intervalo rapidinho Na sequência A gente volta Trazendo mais destaques E circulando um pouquinho Pelo parque Grupo Repercussão Apresenta Cobertura Oktoberfest Dois mil e vinte e dois Oferecimento Trigésima terceira Oktober Igrejinha Cicobi Maxi Crédito Prefeitura Municipal De Igrejinha Pizzaria De Petit E MK Energia Solar Uma das grandes novidades Deste ano Deste ano da edição É claro O Agita October Que é Esse trio elétrico Dentro do parque Que faz a festa Dando start Entre o finalzinho Da tarde E o início da noite Aqui Em Igrejinha E a Lilian Esteve lá E conversou Subiu no trio elétrico E conversou Com o DJ A gente vai conferir Então como é que foi Essa conversa Oi Ana Tô aqui De cima do trio elétrico Mesmo Pra conversar Com o DJ Que é daqui da cidade Sabe muito bem Fazer essa festa Fuzil Como é pra ti Poder Mais uma vez Estar aqui Especialmente Por ser daqui da cidade Tu já conhece a festa Cara É sensacional Esse retorno Depois de dois anos Afastado Tem essa galera Toda aqui É maravilhoso É uma sensação Não tem como escrever Sabe É muito legal E ser da cidade Então todo dia O pessoal fala contigo Ó Volta lá pra te ver Toca essa Toca cá É maravilhoso Não tem palavras E o Fuzil Aqui tá com uma camiseta Que é pra festa mesmo Né Não tem como Não vir aqui E não beber Né Fuzil Não Tem que tomar um chopp Né Pelo amor de Deus É Tem que tomar Pelo menos um É obrigado a tomar E agora Com o chopp dobro Isso mesmo Obrigado Fuzil Boa festa A gente se fala A gente já contou um pouquinho aqui Da história De vários detalhes Aqui do parque E uma questão Uma iguaria Na verdade É muito consumida Na Alemanha E também muito bem aceita Aqui no Brasil Que é o pretzel E a Lilian Também foi lá Conferir como se faz Um pretzel E eu já vou adiantar Que deu água na boca Morrendo de vontade De ir lá Buscar um pra gente Confira então Oi Ana Voltei aqui De um lugar Super especial Que dá até fome Tô aqui na cozinha Dos escoteiros De igrejinha Que fazem um prato Que é tipicamente Alemão aqui E representa muito A cultura alemã E eu tô aqui Com o Leonardo Que vai falar um pouquinho mais Sobre o porquê Que eles iniciaram Assim essa venda E o que que motivou Os escoteiros de igrejinha A trazer esse prato típico Aqui pra dentro Da Oktoberfest Ô Leonardo Conta então pra nós Um pouco sobre Esse histórico aí Da comida Aqui que vocês trouxeram Pra dentro do parque Tá bom A gente trouxe o pretzel Porque ele é tipicamente Alemão Aí ele vem congelado A gente descongela Coloca no forno Aí ele tem vários recheios E tu pode escolher Tem várias opções E ele harmoniza muito bem Com o chope Que é a bebida típica Da Oktoberfest E agora o Leonardo Vai decorar um aqui Que é como ele sai Aqui do parque Do parque não Da cozinha Dos escoteiros de igrejinha E a gente vai ver aqui Ele decorando O que a gente vai fazer Primeiro vai ser O de Nutella Tá Aqui ó Pra dar água na boca De todos os nossos espectadores E acompanhando o boletim Leonardo Vai decorar Com o de Nutella Aqui ó O cheirinho aqui Tá De Dar fome Ana Aqui Tá pronto O de Nutella Vai ser entregue Agora A fila Vou mostrar Vou pedir pro Juninho Mostrar A fila tá grande Aqui E O pessoal Aproveitando Esse prato típico Aqui Do Da Oktoberfest Igrejinha A guriazinha ali Pegando a menininha ali ó E Vai aproveitar O pretzel Aqui Na Oktoberfest O Leonardo Tá Fazendo mais um ali O de chocolate Ele acabou de dizer Eu não sei pra vocês Mas pra mim Deu água na boca Não vou pegar agora Porque a gente Tá no trabalho Mas vou voltar aqui Pra experimentar Essa delícia Volto aí contigo Aí do estúdio Ana E até mais Uma outra iguaria Que deliciosa Ó Que que tem aqui Na minha mão Um bolinho De batata Super tradicional Também Não pode faltar Quem vem aqui Na Oktoberfest Esse aqui Tá quentinho Chegou agora Aqui no estúdio Eu vou comer Esse bolinho Enquanto Vocês assistem Então Uma conversa Que eu tive Hoje à tarde Logo no início Com o deputado estadual Da Alciso Oliveira Nós estamos aqui Ao lado do deputado Da Alciso Oliveira Que veio curtir Um pouquinho A festa também Mas que tem uma ligação Com igrejinha Claro E com toda essa Movimentação Então deputado Seja muito bem-vindo Aqui ao nosso estúdio Eu queria saber Um pouquinho de ti Há quanto tempo Tu és voluntário Aqui da Oktoberfest Olá Ana A todos que nos assistem Uma alegria Poder estar aqui No grupo Com repercussão Então isso é uma longa história Eu tinha Olha acho que 15 16 anos eu tinha 1989 Eu fui convidado Para participar De uma equipe Que recolhia os bilhetes A época eram bilhetes Na portaria Então era O pessoal ali Que fazia a recepção Do pessoal Acho que foi A terceira edição Segunda ou terceira edição Então foi o início O pontapé Depois uns dois Três anos depois Nós tínhamos uma equipe Já de serviço Com o Kizungoli Participamos durante Uns cinco ou seis anos E depois Passamos a ter Um grande grupo Eu trabalhava mais Na área da segurança Internamente da Oktober Depois com os estacionamentos Virei presidente Do esporte clube Igrejinha A gente trabalhava Com os estacionamentos Com a parte de segurança A parte de rua Depois veio os mandatos Bom aí Tudo se Perdurou a partir Dos mandatos também Depois do ano 2000 Então aí foram questões Internas no parque Fui presidente Do parque aqui Que cuidava Da parte patrimonial Nós temos aqui Um conselho Fui secretário De desenvolvimento econômico E a secretaria Era dentro do parque E quem era o secretário Era responsável Também pelo parque Na época Então é uma longa história Então nós estamos falando aqui De mais de 30 anos Eu diria assim Começamos lá em 90 90 foi a primeira Oportunidade que a gente teve Nós conversamos então aqui Com o deputado estadual Da Alcisa Oliveira Que veio curtir um pouquinho A festa E eu vou te deixar então Aproveitar um pouquinho Seja sempre bem-vindo Muito obrigado Saúde e paz a todos Uma ótima festa Venha para o Oktober Ainda tem bastante Coisa bastante Festa Para acontecer Dá tempo de vir para cá Curtir neste momento Então no palco Do Pavilhão 2 A banda Vera A Loca Tocando grandes sucessos Da sua trajetória Também do rock gaúcho A gente vai encerrando Por aqui Essa transmissão Mas eu quero lembrar então Que as transmissões ao vivo Do grupo Repercussão Toda essa cobertura Tem o patrocínio Master de Oktoberfest De Igrejinha Também patrocínio Da Pizzaria De Petit Unidades Igrejinha E Sapiranga E também Cicobi Maxi Crédito Logo mais 8 horas da noite Voltamos com mais um Boletim ao vivo Te espero daqui a pouquinho Tchau, tchau Grupo Repercussão Apresenta Cobertura Oktoberfest 2022 Oferecimento 33ª Oktober Igrejinha Cicobi Maxi Crédito Prefeitura Municipal De Igrejinha Pizzaria De Petit E MK Energia Solar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri